Fala pessoal, Conan BR aqui na área. Trazendo mais uma parte dessa vez, acho que eu acabei me enfiando numa tumba. E eu vou ter que finalizar ela. O interessante das tumbas que são tipo fases extras. Que você pode conseguir itens muito importantes de habilidade pra ela. Então, vale a pena às vezes entrar nesses negócios, viu? Se o cara quer ter um contato maior com o jogo, né? É interessante se preocupar com as tumbas. Até porque aqui também tem um save, né? Eu vou fazer uns negócios já pra flash, porque eu gosto de usar flash, então. Vamos lá, vou usar aquela explorada básica. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, tem um vento muito forte aqui. Entregou que a saída deve ser aqui onde está a entrada, então... Deus da Morte. Beleza, vamos lá. Aqui está meu caminho. Vai seguindo meio que linear, né? Você, gente, vai... Vai meio que... Abrindo as coisas e... Ó, vai apagando o fogo. Cara, tem uma corda ali. Acho que dá pra puxar esse pêndulo pra algum lado. Lá vamos. Dá pra puxar ele pra cima do outro aqui, peraí. É basicamente aquele mesmo conceito, né, velho? Vai, procura, olha, explora, porque está tudo no mesmo lugar, mano. Um bizorrinho aqui. Agora eu tenho que desativar esse negócio pra eu me passar pro outro lado, mano. Porque senão vai dar ruim, porque na hora de passar o vento vai me derrubar. E é aquela história, tu tem que sempre seguir a linearidade, né? Ou seja, ele... Ele está tudo no teu caminho. Tu não tem que se preocupar com... Com coisas muito longe. É, parece que aqui é o fim da tumba também. Não tem mais muita coisa pra fazer, não. Ah, tá preso ali, mano. Mas ali também tem corda. Vamos ver se dá pra... Jogar um no outro. Apesar que se quem quiser... Eu tô fazendo, tipo, as descobertas... Do meu jeito, né? Eu vou indo e vou olhando e vou... Vou aprendendo. Mas tu pode apertar o botão aquele de... De guia de sobrevivência. Que aí ela mostra o que tem que fazer. Acho que aqui prende, ó. Vou acalar. É isso aí, ó. Eu acho que se apertasse o botão de sobrevivência... Ele já fala mais ou menos onde tem que ir, sabe? Aí meio que perde a graça, sabe? Eu gosto de descobrir na... Agora pra levar aquele outro pendulinho a partir. Ah, não, peraí. Não é que não. Agora eu volto lá. Ativo ele pra ele puxar o outro aqui. Negócio que toma bastante raciocínio. Isso que é o bacana do jogo, mano. Se tu não chega a raciocinar, que graça tem, né? Aí com o vento, o vento vai puxar e vai soltar aqui lá. Pronto. Já vou... Eu vou ter que ir pra lá de novo. Já vou... Fechar o ar aqui. Nice. Tá, vamos. Nossa, quase que eu caí, mano. Chegou a dar aquele frio no estômago. Dei uma puxada no analógico aqui. Beleza? Agora vai sair ar ali, apaga o fogo e já é. É interessante porque, tipo assim, tu vai ganhando itens que melhoram as habilidades dela, né? Ela ganha roupas ou sempre alguma coisa que... Que protege mais ela, que dá mais visão, que ajuda a achar ouro e por aí vai. Então tudo é bacana e tem um mercadinho. Se eu não me engano tem um mercado de mercenário mais pra frente aí. Lá dá pra pegar ouro e trocar, trocar item, comprar item. Opa, tem um item aqui. É, as flechas já tá 25, já tá no máximo. Eu acho que é a que finaliza o... A tumba. A tumba. A tumba. A tumba. O vento parou de rolar. É hora de sair daqui. Resumo, melhor não arriscar, né? Vamos ver o que a gente abriu de habilidade. Não tem ponto nenhum. Não, não tem pontos. Acho que foi por aqui que eu vim. Então... Provavelmente é por aqui que eu saio. Não estou gostando muito disso aqui, não. Mas enfim... Não estou gostando muito disso aqui. Não estou gostando muito disso aqui, não. Mas enfim... Tem item. Então eu não vim para esse lado não, mano. Ainda não, mano. Ainda não, mano. Mas não... Filhos, pulo duplo que a gente aprendeu lá no começo tá fazendo diferença aqui, mano. Acredito que eu vim aqui só pra pegar isso, mano. Mas parece que é isso mesmo. Não tem nenhuma saída pra cá. Tem sim ali, ó. Vou seguir explorando, né? Mas basicamente parece que é pra cá. Eu não vou usar aquele negócio de mostrar pra onde tem que ir, que eu acho meio sacanagem. Eu não vou usar aquele negócio de ir. Eu não vou. Eu não vou. Tem um lugar que você tem que fazer a volta Porque senão dá ruim Só vamos Aqui ó, peraí que eu acho que dá pra subir um pouco mais Só sobe um pouco mais aqui Acho que é o máximo que ela sobe Aqui, agora sim Não vai mais pra ponta? E agora vai Vai pro ladinho Aí Agora vai Meio bugado, mas foi Aí eu já consigo sair da tumba E aí eu sigo com o jogo normal É Aqui era a entrada da tumba Vai dando XP, isso é importante Aparelho de tração É tipo um Ah, eu sei o que que é É tipo um negócio com uma nivela lá Que tu consegue Tu consegue Ter mais força pra puxar as coisas E aí tu consegue puxar aquilo ali pra passar Enfim, tem coisas que dá pra fazer no começo Tem coisas que não dá pra fazer Agora eu vou usar o O negocinho aqui só pra Eu não tenho suficiente espaço pra isso Borda? Borda? Pena Tem Não Tem alguma outra coisa que dê pra prender, mano Isso aqui não estaria aqui Por nada Sempre tem um porquê disso aqui estar aqui Pra onde eu tenho que ir, né Não falei Apesar que aqui eu acho que é só pra parte de exploração mesmo É só pra procurar item A gente vai mais pra frente Amém Hã? Vamos lá. 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 Vamos lá.